Rosineia Romeira da cidade de Lavras, ela veio pedir a intercessão de Nossa Senhora na cirurgia do neto Tem 4 anos que na Itabatala eu não peço a cirurgia e nada de sair E ele está crescendo, estou com medo de prejudicar a coluna dele, ele parar na cadeira de roda Eu vim pedir essa graça para ver se na sua piedade intercede por ele que saiu depressa de cirurgia Piéis de diversas cidades mineiras participaram do encontro no Vale da Imaculada, na cidade de Piedade dos Gerais, no Vale do Paraupeba Onde segundo a tradição católica local, Nossa Senhora de Piedade aparece há 32 anos Este ano o tema do quarto encontro das famílias é inspirado na Sagrada Família de Nazaré O que nós aprendemos aqui no Vale da Imaculada é que se você quiser resgatar o mundo, você resgata a família Então um encontro onde vêm as famílias que estão bem, as famílias que estão mal E colocá-las dentro desse grande plano de amor de Deus, de uma igreja em saída No último dia do encontro, Dom Vicente Ferreira presidiu a adoração e palestras E creio que num mundo tão difícil de encontro, de tantos conflitos As relações familiares precisam de muito cuidado, de serem cuidadas E isso nós estamos fazendo aqui num lugar que é tão agradável No meio dessas montanhas de Minas, com romarias vindas de vários lugares de Minas Gerais Fora de Minas Gerais Então está sendo, graças a Deus, um momento de evangelização muito importante para as nossas famílias Então está sendo, graças a Deus, um momento de evangelizar